Não dá pra acreditar que tem casa aí Aqui dentro tem uma casa que a gente gravou esses dias atrás Olha só a chegada do local Ali tem um celeiro E mato, só mato Tem até um mato sem cor É Cuida que tá liso aqui, rapaziada Olha, ali tem um celeiro Um ranchinho É, ali não tem nada não Rapaz, cara Olha só a chegada Gada do local E a casa é lá em cima E aqui tem uma história Mano Eu juro que eu não engatei nisso aqui, tá Esse negócio aqui mexeu Ele tá longe de mim, ó Olha a minha distância Tá lá dentro, mato, velho Ele veio pra cima de mim, cara Que estranho, mano O rapaziada, eu juro que esse negócio mexeu, cara Não, mas eu vi Tu viu, gente Foi como assim, pra tu não seguir em frente Isso Ai, mano, será que eu engatei alguma coisa que eu não percebi, mas eu não senti nada, mano Tu tá olhando pra frente? Tu tá olhando pra frente, cara Não Não Que estranho, velho Cara, já na chegada aqui do local E olha só onde que é a casa, velho Mano Aqui tem uma história Uma das piores histórias que a gente já trouxe aqui Olha só a casa, velho No meio do mato, no alto do morro aqui Peraí Opa Estão na frente, hein No mato, hein Nessa casa aí, pessoal Vou contar a história já já pra vocês aí Foi uma história aí sinistra, não é verdade? Uma tragédia Uma tragédia familiar aqui, cara Tudo por causa de traição, velho Ó Caiu alguma coisa aqui, ó Tudo por causa de mulher casada que se envolveu com outro cara, né É verdade Cheguei Ó, mas eu já tô vendo aqui Ó Ó Ó Então aquele dia de oração não deu certo, hein, rapaziada Vocês já tão vendo, né Bom O pessoal não vai tá entendendo o que eu tô falando Vou explicar tudo com detalhes aqui Mas tá dando barulho aí dentro A gente fez uma oração aí no último vídeo aqui A gente ficou de voltar uns dias depois Pra ver se o espírito tinha sido libertado Mas pelo jeito não, hein Pelo jeito não E aqui tem até o carro da família Ah, mano Ah, assim não vai ter condição de entrar ali, velho Aí não vai ter condição de entrar ali, já, Fim O que, ó Tu acha que a touca vai te proteger? Ah, esse negócio tudo caindo em cima Tu acha que a touca vai te proteger, Jota? Não sei lá, vai desviar Fica de olho aí, ó Mano, olha só aqui Tem até o carro da família aqui, ó Olha isso, mano Ficou tudo pra trás, hein Tudo por causa de uma desgraça, né Uma tragédia familiar Olha aí, ó E olha A gente acha que a faca do crime é essa daqui, ó Pra mim essa daqui é a faca do crime, tá É Olha aí o carro todo Tem alguém desmanchando esse carro, tá É verdade? Tá picando ele Pessoal, a casa dessa daí Ela tá toda em ruínas praticamente Não sei até quando que vai dar de gravar aqui Mas o fato é que tem O fato é que tem espírito aí dentro, não é verdade? E vocês terem noção dessa casa aqui, olha só Olha só Ela fica no final de uma rua No alto de um morro aqui, ó Só mato aqui, ó Olha só Lá embaixo, nessas luzes aí, é a cidade, ó Lá embaixo Longe Então a gente sobe uma estrada Uma estrada particular Que tem umas residências, né Inclusive o pessoal autorizou a gente estar aqui E quando termina a estrada A gente Cara Eu sabia que eu sentia alguma coisa aqui, olha Olha isso Cara, eu senti um vento gelado do meu lado Esse negócio tá mexendo aí, velho É louco, velho Cara, eu senti um vento gelado Muito estranho, tu não viu como é que mexeu isso ali, velho? Cara, eu senti um vento gelado e de repente, olha aí, ó E de repente eu vi esse negócio mexendo, mano Que estranho mesmo, cara Que estranho, cara Mano, bizarro demais, cara Mexa de novo essa antena pra mim Você consegue movimentar esse objeto pra mim de novo, espírito? Cara A faca andou aqui, mano A faca andou aqui, mano A faca andou? Tu não viu? Olha aqui a marca dela aqui, velho Olha aqui Cara Pior é que eu acho que eu não gravei, tá? Tu tava olhando pra fronteira, né? Pior é que eu acho que eu não gravei, mano Eu vou me afastar desse negócio aí, velho Eu vou me afastar desse negócio aí, velho Mano do céu, cara Cara, essa faca aí, ela não se movimentou? Porque olha só a marca dela em cima do carro É verdade, mano Ela não se movimentou? E agora, do nada, movimentou Olha isso, que isso? Que isso? Sumiu, velho A faca? Sumiu a faca, velho Caiu ali, ó Aonde? Mano Cara, vê se eu estivesse perto É Pô, se afasta desse carro um pouco Se afasta desse carro um pouco, velho Mano do céu Não, deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui, velho Pessoal, deixa eu contar a história dessa casa Pessoal, é o seguinte Bem-vindos a mais um vídeo do vídeo Já na chegada do local Tanto de atividade sobrenatória Pois é, mano Tá maluco? E essa casa aqui? Essa faca aí do nada, bicho Tá maluco, cara Tem que tomar cuidado com esse negócio aí Essa casa aqui, essa lenda, pessoal Quem nos passou foi o Alex A lenda que passava pra ele Que morava um casal aqui O homem desconfiava que tava sendo traído pela esposa E certo dia ele falou que ia pro trabalho Ele enganou ela Ele falou que ia pro trabalho Ele saiu de casa e ficou escondido Aqui, como eu falei É uma servidãozinha Uma rua, uma rua particular Ele ficou lá embaixo, escondido E viu que depois de um certo tempo Um homem subiu Ele viu seguindo o cara E viu que ele entrou dentro da casa dele Ele pegou os dois no flagra E ele ficou muito revoltado com a esposa dele Ele acabou tirando a vida dela E o corpo dela, ela enterrou aqui Ele enterrou aqui em uma cova rasa A família, certo tempo Não conseguia mais contato com ela Veio até aqui Saber o que que tava acontecendo Achou o cara muito estranho E começou a sentir um odor Um cheiro, um cheiro, um cheiro forte Eles foram atrás desse cheiro E descobriram que o cara tinha enterrado ela Numa cova rasa Ele foi preso Tá preso até hoje, eu acho Só que o espírito dela tá aqui A gente vê que há dias atrás A gente capturou atividades sobrenaturais A gente conversou com o espírito Fora do Spirit Box Vozes do além Sim Foram captadas em áudio Isso é difícil acontecer Isso, não vimos nada Nenhuma aparição Não vimos Tipo assim, de registrar Só o Jota que viu uma cabeça espiando aqui E eu tive a impressão de que algo Tava naquela porta ali, ó Me observando também Tu teve a impressão de ter visto alguma coisa no carro também? Isso, isso E aqui, ó pessoal Aqui é no alto do morro Que nem eu tava falando pra vocês E aqui tá o carro da família Ai, mano Quase que eu fui aqui Era só perigo aqui, Karen Fuscou meu pé Tu tá vendo, né, Jota? O que que tu achou aqui da situação? O que que tu tá achando aqui do local? Caramba Ah, caramba Ah, mano Vai se ferrar, mano Tá maluco, velho Olha isso, mano Cagaço, mano Cara Fechou o capô aqui do carro, velho Fechou o capô aqui do carro, velho Tu viu isso, mano? Fechou isso, cara Sai de perto aí Hoje é que sai de perto Como que aconteceu isso, mano? Hoje é que sai de perto Olha isso, olha isso Ah, mano Ah, mano Eu tô longe desse negócio aí, cara Eu tô longe desse negócio aí, Jafim Olha aí, olha aí, cara Olha aí, cara Inacreditável, cara Inacreditável, mano Mano do céu Como é que isso aconteceu, velho? Vocês tão vendo, né? Eu tô gravando isso, mano Eu tô gravando isso, cara Deixa eu me afastar dessa coisa aí, mano Ah, você pode escapou uma delineada Por alguma coisa assim? Ia ser muita coincidência, né? O quê? Se eu tivesse escapado daquela madeira Que tava escurando ali, né? Ah, tava segurando com uma madeira É verdade, mano Não, mas, cara Ia ser muita coincidência Essa madeira aqui, ó Cara, ia ser muita Olha aí, olha aí Ah, velho Ah, não, mano Tô falando que tem coisa nesse carro aí, velho Tô falando pra você que tem coisa nesse carro aí, velho Não dá Não dá Afasta o carro, pô Tem coisa nesse carro aí, mano Tem coisa nesse carro aí, rapaziada O que que tem a ver o carro? Eu falei que eu vi um cara de branco aquele dia dentro do carro, pô É louco, velho Olha, esse capô desse carro quase perde em ti, velho É verdade Eu tava do lado, mano Eu tava do lado, pô Eu tava do lado, velho Bizarro, velho Bizarro, mano Cara, não vai mais lá, não Não, não, tem coisa ruim Ui, se a gente fazer spirit box nesse carro aí, perto dele Eu ia fazer aqui, aqui perto mesmo, aqui do lado do carro? Eu não sei Não quer nem entrar pra você Não, não, vamos lá ver, ó Eu não sei agora, cara Porque aquele dia a gente... Cara, eu tô até me gaguejando tudo aqui, mano Olha Eu nem sei mais o que fazer agora, mano Aqui a gente já ouviu vozes do além, aqui, ó Aqui, ó Salve Peço licença aqui do local A moça tá aí? Não, já Olha 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 Precisa pra entrar aqui no local? Isso, peço licença aqui também Acho que é melhor nós fazer spirit box Tá naquele ranchinho lá atrás, cara Lá atrás, né? É verdade Caraca, velho Cara, eu vou te falar uma parada Aquela nossa oração não funcionou aqui pra libertar esse espírito Não Parece que piorou a situação, tá? Mais forte do que a gente pensava Parece que piorou a situação até, rapaziada Isso Aqui não tem condição de entrar Aqui tá muito... Olha só como é Tá cheio de prego aqui, mano É, cara O que que é? Tá, tem energia aqui Ai, cara Ai, meu Deus, cara Ai, meu Deus, velho É, meu Deus Tem energia aqui, Charles Agora a gente tem que saber se é dela de novo Se é dela ainda, né? Ou se é de entidade, algo assim Tá bizarro esse negócio aí, mano Tá bizarro esse negócio aí, velho Toma pra cagar se for de rir, velho A gente desconfia que esse espírito foi enterrado aqui próximo Porque as vozes que a gente capturou Captou em áudio Vinham daqui depois Viam um pouco de dentro de casa E depois de lá Mas o mais forte foi aqui O mais nítido Chamava meu nome, cara E pedia ajuda, né? E pedia ajuda Cara, pessoal... A gente tentou ajudar Uma voz de sofrimento Isso, verdade É um lamento, cara Um lamento Quem quiser assistir esse vídeo É um vídeo Um dos vídeos anteriores A gente botou ali Vozes do além Assiste ali, pessoal Agora a gente vai tentar fazer um spirit box aqui nesse local Pra gente conseguir contato com esse espírito de novo Deixa Só vão esperar mais um pouquinho Pra ver se essas vozes não começam a aparecer de novo Vou chamar, eu acho Pra ver se ela consegue fazer de novo Tenta, tenta Não é verdade? É A gente desconfia que ela foi enterrada aqui próximo Daqui, ó Será que se a gente chamar ela Ela atende o nosso pedido, velho? Experimenta chamar É aquela vez que tu falou, né? Sim Falou com ela Experimenta chamar pra ver, Jota Ela tem nome ou não? Eu não sei o nome dela Vamos tentar descobrir no spirit box Você pode fazer aquelas vozes de novo pra gente? Pode falar com a gente aqui de novo? Ela tá por aqui, hein, Jota Ó Ah, mano Tô meio tremendo, mano Você consegue fazer que nem você fez aquela noite pra gente? Desculpa aí, pessoal Tô tremendo um pouco aqui Ó Nossa, velho Que isso, cara Esse poltergaste violento, rapaziada Eu tô me tremendo, mano Fazer aqui Aqui, a proteção Verdade Fazer o spirit box aqui Vamos lá, pessoal É o seguinte, a gente vai preparar o spirit box Ela não vai fazer Ela não Se ela de Ó Mano Esse negócio vem de lá, assim, ó Oxê Que barulho foi esse? Bora lá Vamos lá É, vamos lá É, vamos lá É, vamos lá É, verdade Bora lá O spirit box tá ligado aqui Quem quer conversar? O Jota tinha feito uma pergunta, né Que ele tá aqui no spirit box Moça, a gente ligou um aparelho agora aqui Que a gente consegue conversar com você através do outro lado aí, né? Isso Você consegue usar a sua energia pra se comunicar com a gente? Sim, meninos Tá difícil Tão achando Você é essa moça que foi morta aqui dentro da casa? Você pode falar isso pra gente? É Era Você pode dizer seu nome? Não posso Não posso? Não posso, ela falou Não posso Não posso Eu não vou forçar muito, mas Por que que você não pode dizer o nome? Deixa eu ver isso pra cá Você falou aquele dia com a gente Com aquela Ó Falei É Você falou com a gente fora desse equipamento Aquele dia uma voz que vinha do além Só fala o seu nome pra gente Meu nome é André Deixa eu me apresentar então Meu nome é André Tô aqui com o Jefferson Bom, você sabe que o meu nome é André Porque você chamava meu nome, né? Tô aqui com o Jefferson e com o Jota Aquele dia você pediu ajuda exclusivamente Assim pra mim Falando meu nome Por que que eu fui o escolhido? Ó Por que que você me escolheu aquele dia? Você falava meu nome? Como é que eu posso te ajudar? Eu fiz uma oração aqui Mas pelo jeito não deu certo E meus amigos fizemos uma oração Mas parece que não deu certo Pergunta pra ela se a oração não deu certo Pergunta, Jeffinho, pergunta Ah, você entendeu a minha pergunta? Que eu gostaria de saber se a oração piorou a situação aqui Ao invés de ajudar? Me diz uma coisa Você perdoa o seu marido pelo que ele fez? Ele tirou a sua vida Você perdoa o seu marido pelo seu marido pelo seu marido Não Mas também vai perdoar? Então é por isso que você talvez não consegue se libertar daqui, entendeu? Você precisa talvez perdoar ele Você tem muita raiva dele, então? Exato E você consegue me dizer Bom, eu não vou te julgar É um momento difícil E você consegue me dizer Onde foi que ele te enterrou aqui? Eu sei que o seu corpo físico foi levado embora Levaram ele, né? Os seus restos mortais Mas o seu corpo Onde que ele enterrou? Qual que foi a parte aqui do local? Foi aqui onde a gente tá? Onde foi que ele te enterrou? Você pode mostrar pra gente? Existe essa cova aberta ainda? Complicada, né? Tá difícil Ela não falou o nome dela, né? Não A gente gostaria muito de saber o seu nome Não pode dizer Cara, tá vendo o barulho Olha aí, ó Por que você não quer falar onde o seu corpo tá enterrado? Já faz tempo que a gente tá tentando descobrir isso Mas você não fala As outras vezes que a gente veio aqui a gente pediu sinais, né? Nenhum nome Você não quer falar o seu nome? Não quer falar onde você foi enterrada? Não quero, é segredo meu Tá, eu vou fazer assim Eu não vou insistir, tá? Eu não vou insistir Se você não quer falar É que a gente veio aqui com a intenção de te ajudar Certo? Mas por que segredo? A gente veio aqui com a intenção de te ajudar Então, eu gostaria de poder te ajudar de alguma maneira Mas pelo jeito você não quer Mas pelo jeito você não quer nem muita conversa hoje com a gente, né? Aquela nossa oração que a gente fez aqui, pelo jeito foi ruim então pra você? E ela piorou, pelo jeito E ela piorou, pelo jeito Entendeu? Tá acendendo? Tá pegando energia de longe um pouco, ó Jota Mas acho que não Ela foi pra lá Chega com o Spirit Box ligado aqui ainda, Jefim Não desliga ainda, peraí Deixa eu dar uma verificada pra cá É, aqui tá perigoso porque tá voando pedra aqui dentro Vamos ali pra fora ali Chega aí Tá com o Spirit Box ligado, né, Jefim? Tá, tá ligado Chega aí Você veio aqui pro carro? É isso? Tá dando muito barulho aqui, velho Ai, caramba, cara Quase que eu caí aqui, velho Eu também com um buraco aqui É Chega aqui no carro, vamos ver se a gente consegue contato aqui Assustador, rapaziada Faça o K2 aqui perto do carro, Jota Só pra ver se tem energia aqui Cara, não tá assim Estranho, né? O negócio foi embora, hein? Porque assim, no começo, quando a gente ligou Eu liguei ele aqui, né? Sim Você que movimentou esse capô do carro Você que movimentou o capô do carro Ela se afastou, ela não quer mais contato não Ela tava querendo se esquivar das respostas Isso mesmo Achei muito estranho Ela tava sendo coagida, né? Isso Isso não pode ser tipo uma entidade querendo enganar a gente, cara Cara, é É como tu falou Tu viu uma pessoa Alguma coisa de branco Eu vi um homem aqui dentro Eu vi um homem de branco aqui, pessoal Não hoje, né? No outro dia que a gente veio aqui Eu vi um cara sentado de branco Dentro desse... Do carro aqui Sentado nesse banco aqui, ó E quando eu olhei pra ele Ele percebeu que eu olhei pra ele Ele apagou como se fosse uma lâmpada Sim Quando tu desliga uma lâmpada Se ele apagou, cara Na minha frente Eu tava lá naquela porta, ó Estranho assim, velho Cara, acho que eu tava de frente Deve ter visto ele Verdade Seguinte, pessoal Pô, hoje em fim Pode encerrar então o Spirit Box aí A gente tá encerrando contatos Não sei se tem algo aqui Que está me compreendendo nesse momento Mas nós estamos encerrando a comunicação Cara, agora eu não sei o que fazer, rapaziada Porque a gente fez aquela oração Parece que piorou a situação Eu ia falar isso agora Não adianta a gente querer orar agora, não É, a gente ia ter que ver Voltar um dia assim Que ela esteja mais tranquila pra perdoar, né? Ou a gente pesquisa também Alguma outra oração Mais potente Até o pessoal pode comentar, né? É, é verdade A galera ajudar a gente também É verdade Eu peço licença aqui pra me retirar do local Vamos vindo aqui, rapaziada Peço licença aqui pra me retirar do local Estranho aqui Muito estranho E parou as atividades Ela se afastou E parece que parou também as atividades Calmou, né? Pessoal, é o seguinte A gente vai parar o vídeo por aqui A investigação Obrigado por quem assistiu até agora As atividades pararam A gente perdeu o contato na Spirit Box A gente vai descer um pouco aqui Vai aguardar um pouquinho Se voltar a atividade O contato, o Spirit Box A gente vai voltar a ligar ali A gente só não vai ficar enrolando no vídeo, né? A gente vai parar a gravação Se voltar a contato Voltar o K2 acender A gente volta Eu continuo o vídeo aí Se não, a gente vai parar por aqui Não sei, outra hora Talvez a gente volta aqui Mas o que ficou estranho É que a gente fez essa oração Pra tentar ajudar ela Na última Não, hoje, né? Na outra vez que nós estivemos aqui Enquanto a gente voltou Hoje pra ver se ela Se ela continuava aqui nesse local As coisas estão piores Vocês virem aí no vídeo Gravei várias atividades aí Pra vocês Principalmente no carro, tá? O que aconteceu no carro Foi mais forte Será que às vezes o corpo dela Não está enterrado embaixo do carro? Não foi embaixo do carro? Enterrado e a cara botou o carro em cima? Pode ser Não sei Ela não quis dar resposta No Spirit Box Então Foi um contato bem difícil Mas é isso Outra vez, talvez Se vocês quiserem Que a gente continue essa história Que a gente venha aqui E faça mais vídeos Mais Spirit Box Deixem nos comentários Eu estou lendo todos os comentários Então tiver bastante gente pedindo A gente que continua Com essa história aqui pra vocês Mais pra frente A gente volta aqui Mesmo assim também Pra trazer Talvez desvendar esse mistério Que a gente ainda não conseguiu Obrigado por assistir até agora Se inscreve no canal Deixa um like Um gostei Ajuda muito o nosso trabalho O canal do Jota do GFN Na descrição também Daquela força presa Beleza? Bora lá rapaziada Vamos lá Que já está tarde Interessante Vamos esperar um pouquinho Aqui nessa Nessa curva Que tem aqui E se não der mais nada De barulho Para não acender mais A gente vai embora Aqui, aqui está bom Deixa eu desligar aqui